Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e voltando após alguns dias sem vídeo aqui no canal e pela primeira vez tive realmente um motivo justo né, para não ter postado nada, infelizmente estou passando pela parte mais difícil da minha vida, acabei perdendo minha mãe infelizmente nesse fim de semana, mas tudo tem um propósito, fico feliz por ter tido a melhor mãe do mundo e não quero mais tocar nesse assunto aqui no canal, beleza? Só Deus sabe o que estou sentindo agora, mas é isso mano, faz parte, todos vamos passar por isso um dia e eu passei esse fim de semana, tá bom? Mas o canal aqui é algo que eu gosto muito de fazer, é um trabalho, é uma diversão, então vamos prosseguir aqui, porque hoje galera eu quero fazer um pack opening, também comentar sobre algumas coisas que acabei perdendo sobre o evento aqui, então peça seu like aí, seu comentário, sua inscrição, estou sem física hoje porque estou gravando fora de casa, beleza? Estão por conta disso, também estou sem facecam aqui, é, eu vou começar né, que essa semana parece que veio tokens, arcade, na minha gás chiclete lá né, e eu tenho que abrir alguns packs para ver se por acaso eu vou conseguir né, enquanto abre os packs aí, eu quero comentar, que eu vou até fazer um vídeo sobre isso aí né, antes de tudo acontecer, que assim, essa semana, nesse evento, foi muito boa, primeiro que aqui na insanidade, veio a cartinha do Hazard, do Arnold, que são cartas excelentes, na máquina de uma cartinha, carta aqui, over 103 e tal, na loja, tem o Jorge Beste, que não vale a pena pegar, mas que é uma opção também né, e tem aquela cartinha do Coke e do Alisson, inclusive, comentem aí, se vocês querem ver aqui no canal, uma review desse Alisson ou do Coke, tá bom? Porque eu acho que a partir de hoje, segunda-feira, voltamos com o conteúdo normalmente aqui no canal, tá bom? Então, para não perder nada, se inscrevam aí, ativa o sininho, eu vou abrir aqui packs até pegar o token chiclete hein, espero pegar, quer dizer, gastar token chiclete até pegar os tokens arcade, espero que venha. Beleza, peguei até que rápido aqui né, os tokens arcade, e dá até para avançar um pouquinho mais, eu vi que teve bastante gente que abriu alguns packs aqui e acabou perdendo né, infelizmente por esse fim de semana ter sido muito tumultuado, eu acabei jogando pouquíssimos jogos aqui no insanidade né, até porque eu tinha coisa mais importante para fazer né. Dá até para pegar esse Millic aqui, que tem 12 classes né, e depois transferir para alguém no meu time, tá bom, resgatar já então esse Millic aqui, pegar também um XP e depois eu uso para transferir, não, talvez até faça hoje isso aqui. Vamos ver quem que pegaremos agora no pack open, porque vamos pegar aqui no mínimo 2 jogadores garantidos né, igual semana passada, deu para abrir uns packs bons e tal né, mas semana passada Eu consegui 2 garantidos, e essa semana tem cartas boas aqui também né véi, carta do Poulsen tá uma carta excelente, o Martial Ponto Esquerda dá até vontade de usar formação com ponta, quando tem um corno bom desse aí né mano, o Coutinho então nem se fala, e já comenta aí mano, qual review você quer ver aqui no canal né, você quer ver do Alisson, do Coutinho, do Poulsen, do Martial, porque vamos lá, tem que postar conteúdo aqui, vamos voltar essa semana com tudo. Cara, eu quero muito e peguei esse Boul 98 velho, seria absurdamente necessário, já ia poupar isso, beleza, peguei já o Zouber mais baixo né, podia pegar o Mina também né. Ah caramba, não tá vindo mais jogador nenhum, tem mais um pack aqui, o próximo já é de uma cartinha garantida né mano, infelizmente, com essa capafa cara. Ah meu Deus, vamos lá, o último packzinho aqui, primeiro jogador garantido, marco de arcade 12 alcançado e vem o Mina né véi, óbvio que ia vir o Mina. Por que eu crie esperança com esses packs aqui né véi, por que, vamos lá, tem mais pelo menos um garantido aqui, pô podia vir um Merino, um Schmeichel aí antes né, que já ia dar uma ajudadinha né. Pegar aqui mais um, over 101 e, e quero agradecer também galera, a todo o carinho que eu recebi esse fim de semana viu, que mandou mensagem pra mim, é, todo mundo é, situação, que não dá nem vontade de falar não, mas agradecer a todos pelo carinho. E, e, é isso mano, é nóis galera, valeu. Cara, vem um jogador, pelo amor de Deus nessa caceta velho, cara, tem gente que um pack tira over alto, ah vai se... Deixa eu fechar essa porcaria aqui, porque não é possível cara, é muito azar velho. E nada muda velho, e nada muda, ai, ai, é nóis, é nóis, muito obrigado, é nóis. Cara, eu tô achando inacreditável mano, inacreditável, não vem nada velho, não vem nada, não veio nada, puta que pariu, ei do céu velho, meu senhor, amado mano, vem 106 cara. Ah, sinceramente mano, eu quero minhas regras, é que minha estratégia traçada era eu juntar pra gastar tudo na última semana, mas, pra gerar um conteúdo a mais aqui né, eu tento ver se um dia eu vou tirar sorte, mas a sorte, pelo menos essa semana, não fez parte da minha vida não mano. Então, vamos encerrar aqui, com uma gameplayzinha de duelo de ataques né, pra ver se piora. E antes disso né, vamos tentar fazer um upgrade aqui no time, que eu acho que eu tenho alguns benefícios pra gastar, tem 30 milzinhos só né, mas 30 mil que é o suficiente, pra eu dar um ger bônus a mais aqui pro time. E eu peguei um corno lá né, que tinha 12 class, que né, nada demais, mas vamos transferir aqui já também. Por que eu joguei pro Fred cara, o Fred vai sair, também eu sou um burro também. Mas, se bem que também o corno do Lukaku também vai sair né, então não ia mudar muita coisa não. Bora fazer uma partidinha aqui né, peguei um over bem mais baixo, e quero que vocês comentem aí mano, durante esse fim de semana, aproveitaram bem, pegaram por acaso a cartinha over 108 do Hazard, que é uma carta que tá ótima em stats né mano. E vamos aí para a última semana do evento véi, eu acho que eu vou pegar durante o evento uns 2 over 104 ainda, e belo desarme e erro. Eu pari o erro véi, eu pari o erro se eu tivesse pegado ele, talvez compensasse mais ter que pegar o Kaká, compensasse mais pegar ele do que pegar o Kaká. E até no jogo, o negócio tá bom pra mim não véi, pelo amor de Deus, foi horroroso o começo pelo menos. Mas vamos lá, Fred na calma, Lukaku na pancada, e vai ser doloroso viu, ter que tirar meu Lukakão, pra entrar o outro corno lá, o corno do Lautaro né. Se bem que com a duplinha Lautaro e pô véi, vamos lá, opinião de vocês, eu tiro do meu time o Dybala, pra colocar como dupla do Lukaku, ou tiro o Lautaro? É, se bem que se eu tirar tipo, é, dá pra pensar nisso também né, porque meu Lukaku, ele tem, meu Dybala na verdade, dá pra eu vendê-lo né véi. Poxa, mas ele tem mais class também, eu tenho que transferir, e eu ia gastar. Mano, esse chute aí foi real hein cara, meu Deus, que jogo feio. Mas tá bom mano, deu pra vencer aqui, quero agradecer a todos que viram o vídeo até aqui, pedi perdão por ter ficado o fim de semana sem vídeos, mas né, é complicado, não sei nem como é que eu tô conseguindo gravar esse vídeo aqui agora né, mas é mais pra dar uma explicação pra vocês, segunda-feira fica mais tempo que isso, é complicado tá bom? Valeu o que eu vi até aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, se puder e quiser vir aí, membro do canal Sobrinho do Boss, e por hora é isso. Falou, valeu fui, e tamo junto meus lindos.